A gente teve uma preparação muito boa a semana passada, ontem, treinamos hoje. Eu acho que o trabalho foi muito bem feito, corrigimos algumas coisas, né? A Robertinha está implementando ali o trabalho dela, mas eu acredito que foi muito produtivo. A gente sabe da qualidade do Santos, já enfrentamos outras vezes e a gente sabe que não vai ser fácil. Elas sabem nossas qualidades, sabem as qualidades delas e tenho certeza que vai ser um grande jogo. Eu acredito que a gente teve uma boa preparação dentro desse período possível. Então a gente iniciou na segunda-feira passada o trabalho, então fizemos alguns ajustes, tanto ali no momento ofensivo quanto no momento defensivo. Claro que a gente aproveitou o que foi bem feito e que vinha sendo bem desenvolvido pela equipe. Então eu acredito que foi uma boa preparação. Então tem tudo para ser um jogo equilibrado, bem disputado e bem difícil. Porque a gente sabe que é um confronto que pode nos levar à frente delas na tabela. Então como o Campeonato Paulista apenas quatro se classificam, faz com que esses jogos cada vez mais tenham maior importância. E aí E aí Tchau.